3.400 escolas públicas da cidade de São Paulo retomaram hoje as aulas presenciais. Segundo a Prefeitura, são mais de 1 milhão de alunos acima dos 3 anos que enfrentam pelo menos 2 grandes desafios, se adaptar às novas regras sanitárias e reaprender a conviver com colegas e professores. Um ano longe da escola, para muitas famílias, a lição mais importante deixada pela pandemia foi como se prevenir. Não pode ficar abraçando amiguinho, não pode tirar máscara. Mesmo preocupados, os pais levaram os filhos, confiando nos protocolos sanitários. Mais de 60% defenderam no começo do ano a volta às aulas presenciais. Vai viver esse período novo, é um risco consciente, mas por outro lado a gente acredita na escola. Nessa escola, na região central da cidade, medição de temperatura, salas equipadas e carteiras mantendo o distanciamento. O sistema de rodízio, com no máximo 35% dos alunos em sala de aula, como nessa aqui, vale para todos os estudantes da rede, com exceção daqueles matriculados nos centros de educação infantil, com crianças de 0 a 3 anos de idade. Nesses casos, a prioridade são as crianças mais velhas, em situação de vulnerabilidade social e que já tenham irmãos matriculados na mesma escola. Serão novas lições e também um reforço das matérias do ano que passou. Essa volta aos poucos que as escolas estão fazendo, ela é essencial para que os professores, as escolas possam sondar, avaliar o que foi perdido de aprendizagem nesse período para eles poderem retomar. Mas o retorno presencial não é unanimidade. Parte da comunidade acadêmica diz que nem todas as escolas têm condições de garantir um retorno seguro. Infelizmente, nós não temos na cidade de São Paulo condições para poder garantir que as famílias, que os profissionais de educação tenham segurança a esse retorno. Pelo menos 530 escolas permanecem fechadas porque enfrentam problemas como a falta de acordo com os profissionais da limpeza. As escolas voltam presencialmente no dia 22 e no dia 1º de março. E as escolas estão avisando as famílias de cada uma dessas escolas. Outras 50 escolas não abriram porque ainda não se adaptaram às novas recomendações sanitárias.